Em Lábria, no interior do estado, o incêndio atingiu uma escola. O fogo durou mais de três horas. O incêndio aconteceu durante a manhã de hoje, na escola estadual Tomé de Medeiros Raposo, em Lábria. Segundo a polícia, o colégio está desativado para reforma há quase dois anos e vem sendo saqueado periodicamente por vândalos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A polícia investiga se foi ação criminosa. Não há base do corpo de bombeiros na cidade. Os próprios moradores tiveram que controlar as chamas, que duraram mais de três horas. Ninguém ficou ferido. E nesse sábado foi aberta a campanha contra o diabetes. Durante a ação foram oferecidos testes rápidos de glicemia e orientação médica. Diabetes. Uma doença crônica, se não tratada e diagnosticada cedo, pode levar até a morte. Preocupado com isso, seu Francisco veio checar as condições da saúde. E adivinha? A notícia não foi das melhores. Eu vim fazer essa prevenção, né? Saber realmente que deu muita alterada e a gente vai fazer o tratamento agora, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que daqui a 13 anos o diabetes seja a sétima doença com maior número de mortes. No Brasil, 6% da população possui a doença. Aqui em Manaus, 92 mil pessoas. Para os especialistas, é preciso interesse na busca pelo tratamento. É uma doença que ao longo do tempo, principalmente no começo, não dá sintoma nenhum. Se a pessoa não estiver fazendo exame, ela não vai saber que tem. E aí tem mais chance de passar mais tempo mal controlado e com isso aparecer as complicações crônicas do diabetes. Que é o que a gente tem medo, doença do olho, do pé, do rim. A campanha de prevenção à doença é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Testes rápidos de glicemia, orientação nutricional e consultas médicas foram serviços oferecidos. Se tiver com sintomas de muita sede, sentir muita sede, ir bastante ao banheiro, estar se alimentando, estar perdendo peso, procure uma das nossas unidades de saúde que a gente vai estar dando a intensificação do dia 13 ao dia 17. Quem aproveitou a oportunidade foi a dona Creuza. Ela descobriu diabetes há dois anos, mas há dois meses parou o tratamento e olha aí o resultado. Ela está com um pouco de alteração a nível de sensibilidade, tá? Aí a gente vai ter que encaminhar para o serviço mais especializado lá na OBS Nilton Lins, tem assistência vascular que faça o acompanhamento para esse tipo de paciente. E cuidar, né? Vou fazer o tratamento agora, se Deus quiser, para a frente mais um dia. Pois é, dona Creuza, tem que cuidar mesmo. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o número de pessoas que têm a doença só cresce. A alternativa é manter a boa alimentação e praticar atividade física. Uma outra doença que também preocupa é o câncer de próstata, muito comum em homens. A Fundação Secom realizou hoje uma ação de rastreio da doença. Silen chegou cedo, mas já pegou o salão da Fundação Secom lotado. Eu acho que a sociedade está entendendo que é necessário, é preciso, o entendimento está mais amplo, o conhecimento a todos. E é preciso fazer, sim, o exame, né? É como diz o seu Galvão, é melhor prevenir do que remediar. Se você não se cuidar, você morre mais rápido, né? Então a prevenção ainda é a melhor saúde. É, seu Galvão, muitos homens têm preconceito, mas entre os tipos de câncer, o de próstata é o que mais atinge homens. Uma doença com comportamento muitas vezes insidioso, você não sente sintomas. Aquele paciente que tem sintoma já tem uma doença muito avançada e que é responsável por uma grande quantidade de mortes na população masculina. Daí a importância da gente rastrear precocemente e tratar os homens com essa doença. Hoje, 200 homens fizeram o exame de próstata. A recomendação atual é que todo homem acima de 50 anos e aqueles com fator de risco, história familiar e alguns outros fatores, com 45 anos procurem um urologista para iniciar seu rastreio do câncer de próstata. A preocupação é porque o índice do câncer de próstata ainda é alto. Dos 200 exames de rastreio feitos hoje aqui na Fundação Secom, os especialistas dizem que pelo menos 15 devem apresentar algum tipo de lesão na próstata. Já o Instituto Nacional do Câncer estima que pelo menos 520 homens sejam acometidos com a doença esse ano aqui no Amazonas. Hoje no sistema, mesmo se o paciente quiser fazer o exame preventivo, ele não tem acesso. Então nós estamos fazendo esse trabalho, esse trabalho é um trabalho pioneiro, já começou o ano passado, esse ano já ampliamos as vagas e o ano que vem a expectativa é ampliar ainda mais. A Fundação Secom prepara outra ação de rastreio da doença para os próximos dias, só que desta vez nos municípios do interior do estado. No próximo bloco, o Praça da Matriz vai ser entregue na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, daqui a pouco.